E aí galera do YouTube, olha quem está de volta, Clayton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui para você que acompanha o canal Clayton Fiusa e vamos dar continuidade né, eu não me esqueci eu falei que se tivesse alguma coisa a respeito do caso do cachorrinho Frederico, Gabriel Monteiro e Blusão eu ia trazer aqui para o canal e que nenhum engraçadinho inventasse de fazer algum comentário tentando intimidar esse que vos fala, porque o caso é de interesse público, é um caso público e nem mesmo conseguiram tentar colocar esse caso em segredo de justiça né, pediram, mas foi derrubado ou seja, o caso é de interesse público, mas o que eu quero falar é o seguinte, foi que o youtuber Gabriel Monteiro que está com a guarda provisória aí do cachorro Frederico, ele deu uma entrevista para o Flow Podcast né, que é o podcast aí do Monarque e a gente vai dar uma escutada né, vamos escutar, ver o que foi que ele falou infelizmente eu não posso colocar o vídeo por conta dos direitos autorais, mas a gente vai ouvir né, vai ouvir em alto bom som aí as declarações do Gabriel Monteiro, mas também eu vou falar aí o outro lado que o Blusão queimou ruim, queimou ruim com esse comentário e eu vou mostrar também para vocês para ficar ali em igualdade né, porque como eu falei, eu estou do lado do cachorro estou do lado do cachorro, vamos dar uma conferida aí coração mesmo, eu já me deparei as duas vezes chorando, olhando meu cachorro, o Frederico, porque ele quase morreu de fato, a gente levou no assistência no veterinário e ele estava cheio de problema, cheio, 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 cheio a ponto de morrer mesmo, caralho, é, e não é à toa que a juíza, o delegado, é, me deu como depositário fiel, deixou o cachorro comigo legalmente, não foi nada, é, um roubo, nada, tudo mentira isso, e foi para a justiça, a justiça permaneceu comigo à guarda porque o cachorro estava realmente mal, cara, é um absurdo, eu não sei, tipo assim, é, brincadeira, brincadeira, zoação, zoação mas o YouTube, utilizar, ele tem mais de 700 mil seguidores sim, ele está famosão já, ele utilizar toda a influência dele, milhares de pessoas para fazer mal a um ser indefeso, poxa, um cachorrinho desse tamanho, irmão de 5, 6 meses, cara, eu não sei como que esse cara dormia eu não sei onde está o coração dele, eu acho que está na sola do pé, cara é, foi meio absurdo, foi uma polêmica meio grande, né, e ele ficava dando essas comidas que fazem mal e filmando, né, ao vivo, né só com medo de causa do envenenamento, não sei, cara, realmente eu não sei porque isso de fato é pregar algo errado você utilizar o YouTube para ensinar envenenamento de um cachorro colocar um cachorro no freezer, mesmo que brincando, mesmo que com o freezer desligado cara, isso não é a conduta certa assim, eu acho que brincar de colocar o cachorro no freezer desligado ok, porque você não está realmente colocando o cachorrinho em risco mas agora, você colocar o cachorro em risco, você colocar, dar comidas que são venenos para o cachorro sim, exatamente isso não é crime? é maltrato de animais, não é crime? sim, sim, maus tratos ele está respondendo pelo artigo 32 o fato de colocar o cachorro brincando, cara, é uma coisa mas ele tinha uma reiterada das ações, ensinando coisas erradas para crianças, é mesmo para fazer com o cachorro e ali, meu irmão, a criança não tem um discernimento a criança é de 6, 7 anos, cara, não tem não, mas aí, peraí, eu vou discordar um pouco aqui do Gabriel Monteiro criança de 6, 7 anos, assiste Blusão não tem nem o que comentar mas, enfim logo em seguida, durante esse Flow Podcast o próprio Blusão, ele respondeu respondeu ali o Gabriel Monteiro, né no seu canal e o pior, gente ele ameaçou até o monarque de processo deixa eu botar um trechinho para vocês aqui ele ameaçou ele ameaçou dizendo que o Gabriel Monteiro estava mentindo o Pereira e Paralá vamos escutar aí vamos ver o que o Blusão tem a dizer que nem estava aqui que nem estava aqui quando eu dei cebola para o cachorro o que você não devolve? não prova que você é honesto e devolve o cachorro para ela ah, sinto muito você não é uma pessoa honesta porque a forma que você tirou o cachorro daqui não teve nada de honestidade naquilo dois você falou que eu estou sendo processado criminalmente por maus tratos artigo 32 mentira mentira mostra o processo aí ô Gabriel Monteiro desafio você aqui publicamente alô o público da internet público do Youtube Gabriel Monteiro mentiu Gabriel Monteiro mentiu não existe nenhum processo criminal contra a minha pessoa por maus tratos contra os animais eu não estou sendo processado não tem processo nenhum agora vamos ver atrás aqui da parte do monarque que ele foi disse que é processão monarque o pessoal acha aqui para vocês com relação à alimentação eu não sabia que cebola fazia mal para cachorro não sabia que nada daquilo fazia mal para cachorro não tinha intenção de envenenar o cachorro e esses meus cachorros aqui só comem ração não duram mais alimento nem ah, eu esqueci de falar o blusão está com dois hot vile agora dois hot vile né a galera já está colocando lá no twitter e já estão de olho aprendi minha lição tá e vou finalizar aqui dizendo monarque fro podcast monarque segura que está chegando um processo para vocês também vou processar monarque e o fro podcast por me acusar calúnia e difamação ó vocês viram lá no áudio do que eu coloquei do monarque do flow podcast e que em nenhum momento o monarque falou assim ele não, eu vi ele fez isso ele questionou ele falou assim é, parece que ele deu ali cebola para o cachorro tem nos vídeos né isso aí não é maltrato foi o que ele falou agora com relação ao processo da guarda do cachorro quem entrou com a ação foi a dona do cachorro a pâmela né que agora o dono é o gabriel monteiro segundo a justiça eu coloquei um vídeo aqui lendo o processo da decisão do dia 15 em que a pâmela entrou com a tutela um pedido de tutela antecipada a juíza negou e no dia 16 saiu uma outra decisão e que queria colocar o caso como segredo de justiça o processo o caso todo mas também foi negado pela mesma juíza no dia 16 qualquer novidade relacionado a esse caso eu vou trazer para os inscritos do canal os inscritos do canal eu não estou preocupado com a opinião de inscrito de gabriel monteiro principalmente de blusão blusão eu sei que tem poucos que a maioria desse cara é reteado mas enfim o meu negócio é saber se o cachorro o Frederico vai ficar bem ou não se é com gabriel monteiro se é com uma pessoa que a justiça determinar porque esse aí agora já está nas mãos da justiça do rio de janeiro eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo se você gostou clique no gostei se inscreva no canal ative as notificações para receber novidades aqui no canal Cleiton Filza Deus e Cristo abençoe muito obrigado a todos até a próxima e tchau 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 Tchau